Muito obrigada. Então, boa tarde a todos e todas. Daremos início à reunião da Câmara de Gestão Administrativa e Governança, 18ª reunião ordinária. Já agradeço a presença de todos. Agradeço também a presença do convidado, o servidor Arir Fernandes, relator do processo, item 3 da nossa pauta. Como informes, gostaria de anunciar que, no mês que vem, por necessidade de aprovação de documentos e por se tratar de um mês extremamente curto, a nossa reunião ficará para a primeira quinzena, especificamente em data 9, cujo cronograma já foi alterado na página da Unfob. Então, só para que todos possam se planejar. Bom, consulte se algum conselheiro tem algum informe. Senão daremos sequência aqui ao nosso trabalho destinado à Câmara de Gestão Administrativa e Governança. Bom, dando sequência, agora faremos a item 2 da nossa pauta, que é a apreciação do parecer do relator, referente à proposta de resolução que estabelece a política para armazenamento de dados da Universidade Federal do Oeste da Bahia, encaminhada pelo Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação, SEGATIC, processo 23.520.011.697.2021-11, relator, conselheiro Bruno Mota Oliveira. Assim, então, conselheiro, a palavra para que possa dar início à relatoria. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde, presidente do conselho. Peço permissão, então, para a apresentação da... Inconselheiro, fica à vontade. Então, faço aí a apresentação do parecer dessa Câmara de Gestão Administrativa e Governança, assessora Alconsuni. A instrução do processo foi dada pela Projetoria de Tecnologia da Informação e Comunicação, a ProTIC, vinculada ao processo 23.520.011.697.2021-11. O assunto é a proposta de política para armazenamento de dados da UFORB. Interessados é o Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação e a Projetoria de Tecnologia de Informação e Comunicação. Então, objeto de apreciação. Trata-se de proposta de resolução enviada à Câmara de Gestão Administrativa e Governança, assessora ao Conselho Universitário da Universidade Federal do Oeste da Bahia, que estabelece em seus termos a política para armazenamento de dados da Universidade Federal do Oeste da Bahia. Peço permissão para saltar a leitura do histórico. Ok, concílio. Considerações. A proposta de resolução e análise tem sua importância caracterizada, principalmente, por ser responsável por estabelecer as diretrizes sobre o armazenamento de pastas e ou arquivos, seja em servidor de arquivos local ou na nuvem de todo usuário integrante da comunidade acadêmica da UFORB. Amparada nas normativas institucionais, dois pontos. Resolução CONSUNE, número 007, 2018, de 9 de novembro de 2018, que estabelece as normas de uso de recursos de tecnologia da informação e comunicação, TIC, no âmbito da UFORB. Resolução CONSUNE, número 011, 2018, de 13 de dezembro de 2018, que institui o Código de Conduta Ética da Universidade Federal do Oeste da Bahia e de deliberação extraída da reunião ordinária do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação, CGTIC, realizada em 16 de agosto de 2021. Foi submetida à assessoria da reitoria para a emissão de análise técnica legislativa, folhas 14 a 16, que garantiu a compatibilidade da proposta com os marcas regulatórios da UFORB, estatuto e regimento geral e legislação superior vigente. Para fins de melhor compreensão técnica, o artigo 2º elucida termos importantes em seus incisos. Inciso 1, servidor de arquivos local, equipamento de armazenamento de dados instalado na infraestrutura da diversidade. Inciso 2, servidor na nuvem, espaço de armazenamento fornecido por empresa contratada para a prestação deste tipo de serviço. Inciso 3, rede UFORB, rede de equipamentos e serviços que permite a comunicação e troca de informações entre os campos da Universidade Federal do Oeste da Bahia. O artigo 4º dispõe sobre a responsabilidade do órgão gestor de tecnologia da informação e comunicação, CGTIC, só uma pequena correção que está começando com o O, em conjunto com o Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação. Ah, desculpa, estava correto. CGTIC. Enzelar pelo cumprimento das normas de utilização e armazenamento das pastas e ou arquivos estabelecidos, bem como notificar o usuário e ou sua chefe imediata ou coordenador do curso, conforme o caso, de eventuais infrações provenientes do descumprimento da política proposta. Em tempo, visando garantia de segurança e proteção dos arquivos institucionais da comunidade acadêmica, a proposta explicita que o órgão gestor de TIC somente disponibilizará arquivos ou quaisquer outras informações armazenadas por seus usuários sob força de ordem judicial. A distribuição do espaço de armazenamento e seus limites estabelecidos em servidor de arquivos local, bem como de armazenamento em nuvem, contas Google ou Microsoft, exposto no capítulo 3, é coerente com a natureza de criação e utilização de cada conta, abrigando as necessidades institucionais em todas as suas instâncias. Dois pontos. Unidades administrativas e suas coordenadorias e núcleos, comissões ou comitês permanentes, disciplinas, projetos e eventos, servidores, funcionários terceirizados e estudantes. Ainda, o artigo 8º prevê flexibilidade de ampliação, redução, conforme recurso de armazenamento disponível gerido pelo órgão gestor de TIC ou justificadas mediante abertura de chamada. Em seu capítulo 4, a proposta de resolução determina a proibição de armazenamento de dados que violem leis, direitos autorais, propriedade intelectual, copyright e normas legais, alertando ao usuário quanto à necessidade de restringir-se ao armazenamento de arquivos institucionais e ou relacionados sob pena de incorrer em ilegalidade. Ademais, veda o arquivamento de arquivos sigilosos em nuvem, o que promove aumento da proteção das informações, resguardando o usuário e a instituição quanto a possíveis vazamentos de dados sigilosos. A presente proposta estipula prazos importantes para a consolidação da política e seu efetivo cumprimento, definindo que cabe ao usuário, em até 30 dias após a vigência desta política, realizar o remanejamento dos arquivos de dados sob sua responsabilidade e de até seis meses para realizar a becap em caso de perda do vínculo institucional. Os prazos estipulados são importantes para, além do cumprimento legal, que é um parista da política, garantir a disponibilidade de espaço de armazenamento em tempo razoável. Quanto à gestão das infrações cometidas sobre deveres do usuário definidos por esta política, a presente proposta prevencia o capítulo 6 que as medidas terão sua gravidade julgada pelo órgão de gestor de TIC, podendo ser impostas ao usuário infrator. Dois pontos. Notificação por e-mail, diretamente ao usuário, memorando ao seu chefe imediato ou coordenador do curso, bloqueio de acesso ao Google Drive. Em tempo, em caso de infração que viole princípios legais expostos nos artigos 9º e 10º desta proposta, ou cause danos advindos da mal utilização do armazenamento de dados, o usuário poderá ser responsabilizado civil, penal e ou administrativamente, sendo todos os casos omissos à proposta em análise, analisados e resolvidos pelo Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação, CGTIC. Recomendações de ajustes. Não há recomendações de ajustes. Parecer, diante das considerações apresentadas, recomenda a aprovação da proposta de resolução que estabelece a política para armazenamento de dados da UFOM. Luiz Eduardo Maralhães assina 9 de novembro de 2022. Obrigada, conselheiro. Coloque, então, o regime de discussão, a política. Pode até o momento. Tudo vai deixar em tela, conselheiro? Está bem. Agradeço. Conselheiro David. Boa tarde, professora Leriane, demais conselheiros, professor Bruno, relator da análise. Bom, bacana toda a explanação, e de fato é um assunto bem pertinente, e de uma realidade de limites que vai ser impostos pelo Google com uma brevidade bem curta. Não sei se todos já estão cientes disso. A partir do dia 1º de janeiro, o Google impõe um limite às contas institucionais, às instituições federais do ensino superior, ou às IFES, é um limite de 100 terabytes de armazenamento para cada IFE. A UFOP ainda é uma universidade pequena, mas nós já nos encontramos bem próximos do limite desses 100 teras, por isso essa importância dessa regulamentação, dessa aprovação, para que a gente não precise se esbarrar em algumas ações mais emergenciais e enérgicas, para não perder acesso às informações. A UFOP desse tamanho nosso, ainda bem tímido, já próximo do 100 teras, vocês imaginam como está uma UFBA, uma UNB, uma URGS. Então, essas universidades estão num momento bem complicado, porque a partir do dia 1º de janeiro, de 2023, quem tiver acima do limite de 100 terabytes vai perder a possibilidade de salvar coisas novas na nuvem ou simplesmente alterar uma vírgula em algum documento que esteja salvo na nuvem. A Google não vai apagar os dados, mas os usuários não vão poder fazer nenhum tipo de alteração nem salvar coisa nova. Isso restringe, inclusive, o recebimento de e-mails que tenham anexos com maiores de 20 megas. Esses e-mails não vão chegar. Então, é uma situação bem crítica e aí é muito bacana que a UFBA tenha se antecipado antes de termos atingido o limite, termos essa aprovação. de todo o parecer, e aí até relendo o documento agora que eu até ajudei na construção dele, eu gostaria de fazer uma leve sugestão para o professor Bruno, e aí vai um pouco de encontro. Você não faz nenhum tipo de recomendação, eu gostaria de colocar uma em análise aqui. Hoje, há algum tempo, já a gente tem feito um cuidado nosso, tipo, o usuário que perde vínculo com a UFBA, a gente tende a cortar o vínculo dele de acesso à instituição. Então, por exemplo, se o João da Silva, ele deixa de ser da UFBA, e a senha dele continua ativa, ele continua usando os serviços como se fosse membro da UFBA, ele pode continuar acessando a CAPS, acessando o e-mail, acessando o MOU, o SIG, sabe, ele não perde acesso às coisas. E assim como o Google Drive, isso abre espaço para, de repente, ele estar armazenando lá informações que não deveriam e etc. Então, hoje, com essa experiência que a gente já tem desde o momento que a gente criou o documento, eu acho seis meses um tempo muito extenso, sabe, para a pessoa fazer backup? Se a pessoa deixou a instituição e tem informação que é relevante, ela própria vai querer tirar com a brevidade curta, ela não vai deixar seis meses lá em formação. Acho que nem teria, né, então eu faria uma sugestão aí de a gente reduzir lá no artigo cadê agora que eu perdi? No artigo 15, a gente reduzir de seis meses para um mês o tempo para a pessoa fazer, salvar o que for de interesse, né, e aí eu acho que serve como recomendação, não sei se cabe pôr na regulamentação, mas que o órgão de TIC, ele tenha o cuidado de avisar, a gente tem feito isso hoje, né, mesmo antes da normativa, sempre que algum usuário deixa o FOB, a gente avisa, olha, você deixou o FOB, faça backup suas informações, porque sua conta ela vai deixar de existir, então eu acho que é pertinente que isso exista, né, que o órgão de TIC, ele tenha esse cuidado de sempre avisar os usuários que vai perder o acesso e avisar que ele tem um tempo para que ele salve as informações, né, e não obstante, também, eu acho que agora essa minha fala não precisa estar no regulamento, hoje, quando algum usuário perde acesso, até por questões de salvaguarda da UFOP, a gente não apaga os dados que o usuário tinha na pasta, sabe, a gente simplesmente corta o acesso dele à UFOP, e isso é uma medida de segurança que ainda, né, é permitido que a gente tenha isso, tem a lei, a LGPD lá, fala que a gente tem que guardar até cinco anos informações que não são essenciais ou sigilosas e tal, e nós, por privacidade, né, a nível de acesso do Google, a gente não sabe o que as pessoas guardam lá dentro das partes, então nós guardamos a informação, né, por um tempo aí que seria de cinco anos, mas ainda não, a gente nem avisa o usuário que vai ficar guardado lá, a gente fica e a gente não tem acesso, só quem pode ter acesso é o próprio usuário, caso a gente reative a conta dele, então hoje não, não, nós não apagamos, mas a recomendação é que o usuário faça backup em 30 dias, né, um mês, e depois ele perde acesso ao FOP, aí, ao seu usuário e senha, né, que são as chaves para ele acessar a diversos serviços da instituição. e essa acho que é uma única sugestão, assim, da gente, de alguma modificação no regulamento. Obrigada, conselheiro. Conselheiro Justelino, em seguida, o conselheiro Gustavo. Boa tarde a todos e todas, só para corroborar o que o David está falando, acho que poderia reduzir o prazo sim, hoje com o procedimento, por exemplo, de vacância e exoneração, nós precisamos do NRV quando é redistribuição, o servidor tem que preencher uma declaração na ProTIC, né, pegar uma declaração de que não possui bens, e aí poderia, já nesse procedimento, fazer a indicação de prestar outra declaração, né, informando que tem esse prazo, que ele está ciente, e poderia reduzir bastante o prazo mesmo, para que ele possa realizar esse procedimento. E acho que ficaria claro para o servidor, né, interessado, e daria também uma salvaguarda para a gente, que ele presteia nessa declaração. Obrigado. Obrigada também, conselheiro Gustavo. Boa tarde, professora Leriane, boa tarde aos demais conselheiros e conselheiras. Eu tenho só um pequeno levantamento a fazer, David pode até tirar essa dúvida minha, porque, assim, a resolução tratou em vários momentos tanto dos servidores locais, né, da infraestrutura interna da UFOP, quanto dos servidores em nuvem. Só que no artigo 16, lá quando trata das infrações, no inciso terceiro, tem só a previsão de bloqueio de acesso ao Google Drive. Aí eu queria ou perguntar isso, David, responder essa dúvida, se esse bloqueio é só ao Google Drive ou, por exemplo, ao MOU, que é o nosso servidor de arquivos interno, ou ao servidor da Microsoft, também poderia acontecer. Porque talvez isso fique um pouco só restrito ao Google Drive, sabe, como se a UFOP não pudesse bloquear os demais acessos. Gustavo, de fato, até a minha fala foi praticamente falando só do Google Drive. Quando começou a pandemia, a gente se afastou para a sua residência, de fato, o Google Drive foi a mãe que nos salvou nesse momento de desespero, de como é que a gente vai construir material de forma colaborativa. E é o que a gente mais usa, né? Mas quando a gente faz esse bloqueio lá da conta, aí a gente fala realmente do bloqueio da conta. Então, o usuário, ele deixa de ter acesso a todos os serviços, né? O SIG, o e-mail, o CAPS, o da Microsoft, agora me fugiu a palavra. O Office 365. O Office 365, o Drive lá da Microsoft, ele perderia a todos os ambientes. E aí, Gustavo, só me relembrei que você citou um artigo, só para eu ler aqui. Foi o artigo 16. 16, né? E outra coisa que é interessante, o Google, até na, eu estava lendo o processo antes da reunião, quando a gente faz o, tem uma introdução, né? Dizendo o porquê, o que é importante essa regulamentação. Na época que isso foi escrito, o Google não tinha uma ferramenta de limitação por usuário. Aí nós até bolamos uma estratégia interna, né? De como é que a gente ia controlar isso. mas hoje até já tem, né? Isso já facilita um pouco. A Microsoft, desde antigamente, ela já tinha, né? O limite de 1 terabyte para o usuário, isso é muito mais simples para a gente, porque a gente precisa se preocupar. Cada usuário tem o seu próprio limite, não tem o limite para o FOB. O Google é diferente. O Google, ele dá um limite para o FOB. Por isso, essa preocupação maior do texto é com as ferramentas do Google, porque o FOB tem um limite. e se a gente não limita do usuário, esse usuário, ele não tem uma barreira, ele pode, ele sozinho, desorar o limite da UFB. E aí acaba bloqueando, né? Cerceando o uso dos outros usuários. Por isso que o texto, de fato, ele foca mais nas ferramentas do Google, no Drive. Mas quando a gente bloquear o acesso dele, ele bloqueia de tudo. Inclusive do modo... Eu acho que a gente pode permanecer da mesma forma. Não tem nenhum problema quanto a isso. Obrigado, gente. Obrigada também. Conselheiro Jair. Boa tarde a todos os conselheiros. Só uma contribuição. Esse texto de resolução foi apreciado lá no CGTIC, a gente já discutiu um pouco nele há um tempo atrás. E aí, no artigo 6º, onde trata sobre os limites para cada um das contas, o inciso segundo em demais contas institucionais, coordenador dos disciplinos, projetos, eventos, limitados a 5 giga. Eu avalio que seria importante que, dentro dessa conta, imagina que esteja incluído a conta de coordenador de colegiado de curso, que atualmente, imagino que seja geral na universidade, mas, como eu falo pelo campus de barra, tem muitos arquivos que têm sido armazenados em nuvem, no drive. E aí, eu fico relacionado aos colegiados, então, arquivos relacionados a estágio, a TCC, para além do básico, mas são arquivos que precisam ser mantidos durante o tempo e vão se acumulando. Então, minha pergunta é, primeiro, se de fato o meu entendimento está correto, a coordenadoria de curso de colegiado se enquadraria nessa demais conta, que está limitada a 5, que caso seja, a minha sugestão é que seja retirada ou incluído, no caso, colegiado de curso junto, ali, aqueles que estão limitados a 50 gigas ou fazer algum valor intermediário da coordenação de colegiado. Também não sei do ponto de vista de impacto, hoje a gente, entre programas de graduação e pós-graduação, imagino que a gente vai ter, sei lá, no máximo uns 40 cursos nesse momento, então seriam 40 contas relacionadas. Talvez o David possa até nos ajudar. Rapaz, eu perdi, eu tive que sair, tocou campanha que eu estava só. Mas eu acho que eu entendi o seu contexto, professor Jair, de fato. Agora sim, os dados, os números que foram apresentados no relatório, eles são muito baseados em experiência de outras universidades que já passaram pelo problema, em algumas sugestões de especialistas da Google, nesse meio tempo nós tivemos diversas reuniões com o pessoal da Google, até acompanhando esse processo de amadurecimento das ferramentas de controle e os dados foram estimados assim. Podem ser mudados? Podem, não tem problema nenhum. Como é que a gente vai descobrir? Eu acho que é o próprio feeling, de repente a gente pode estipular uma quantidade que vai ser muito pouca para alguns setores e vai ser enorme para outros. Eu acho que não precisa ter tanta preocupação e a gente pode, tem um artigo que ele permite essa flexibilização quando necessário. Acho que é o oitavo. Isso, o oitavo ele permite. Então, assim, é bacana a gente começar com limite e isso de tempos em tempos de repente pode ter uma recomendação que com um ano de uso ou com seis meses sejam reavaliados as cotas para ver qual que é o cenário. Porque hoje o que a gente sabe é que no começo do ano nós tínhamos um uso de 40 teras, hoje a gente está com mais de 80. então foi um crescimento extremamente relevante, sabe? Se a gente continuar nesse ritmo, fevereiro, março a gente esgotou o limite nosso. Então é necessário termos o limite. Agora, qual que é o ideal? Aí realmente acho que só com o uso. Hoje tem algumas contas, a gente semanalmente analisa, tem algumas contas que extrapolam assim valendo, sabe? Tem conta hoje pessoal que usa cinco teras, seis teras. Então essas seriam os maiores problemas. Em geral, 80% das contas estão dentro da normalidade. Se a gente colocasse hoje a cota, mais de 80% não teria problema nenhum. Não, eu estou de pleno acordo com a necessidade das cotas dele. Só reafirmando, o meu argumento é no sentido de, mesmo tendo o artigo 8º que tem essa flexibilização, mas incluir as contas de colegiado de curso, de coordenação do colegiado, enfim, na mesma cota que está incluída ali, vamos dizer, a alta gestão da instituição. Preciso o primeiro ali, né, de 50 mil. Justificado pelo fato que cada vez mais, isso é uma tendência, né, os arquivos dos estudantes que os colegiados precisam se responsabilizar ficam na versão online, sobretudo no Drive. Então, assim, eu acredito que já haja essa necessidade, entendeu? Então, e não precisa nem justificar a importância dos colegiados do curso, então, é de fato necessário, e aí, fazendo uma conta muito rápida, como eu disse, 40, pensando no impacto desse momento, 40 colegiados de curso graduação e pós-graduação, talvez um pouco mais, um pouco menos, a 50 giga, nós estaríamos falando de 2 teras, é isso, David? Você não está maluco aqui? Então, acredito que o impacto, dada a importância institucional dos colegiados de curso, o impacto é um impacto justificado, é a minha sugestão. Obrigada, conselheiro, conselheiro Gustavo. Não, era só para fazer uma pergunta rápida, professor Jair, se a questão da cota da nuvem da Microsoft já não seria uma possibilidade de contornar esse problema, visto que, digamos assim, as contas institucionais dos colegiados também poderiam existir na conta da Microsoft, cada um teria um tera próprio, né, para armazenar esses arquivos, porque esse artigo sexto, ele só trata da nuvem do Google, né, ainda teria o da nuvem da Microsoft, então, não sei se essa conta da Microsoft de um tera já suportaria essa questão dos colegiados ou se seria estrita ao do Google, sabe? Provavelmente sim, porque, na verdade, assim, por uma questão de conforto, talvez, ou de afinidade, eu diria que 99,9% usa a conta Google, né, então, mas talvez sim, se, por exemplo, estourar aqueles artigos mais antigos que não estão usando com frequência passar por OneDrive, de fato, sim, eu faço essa referência, inclusive, pela relevância dos coordenadores e colegiados dentro da instituição, né, que são eles que guardam os documentos, talvez, mais importantes de funcionamento são aqueles vinculados à vida acadêmica dos estudantes, em grande parte, pelo menos, mas entendo que tanto o artigo 7º quanto o artigo 8º possibilitaria é essa ou mudança ou flexibilização, né, também não é algo de outro mundo, não, assim, deixar de repartir. Obrigada, conselheiro, conselheiro Bruno. Eu queria apenas retornar à sugestão, né, do David, do conselheiro David, sobre a um mês, a redução do tempo de seis meses para um mês, para ver se eu já faço inclusão, no parecer, se ele é possível, se todos acatam. Sim, acho pertinente, conselheiro, consulta aos demais, na verdade, o conselheiro David, ele trouxe duas sugestões, a questão do mês, do período, né, e a necessidade do CGT que informar, aí o conselheiro Michael acabou dando uma sugestão que eu acho que é bem viável, é uma forma também, uma declaração de anuência, né, na hora que existe esse desligamento, aí ele está se referindo aos servidores, né, não sei como se daria isso com relação aos dissentes, mas, por exemplo, a gente poderia, se todos concordam, de seis para um mês, todos estão de acordo, para o conselheiro Bruno já ir fazendo as anotações dele, sim. Aí a segunda sugestão, a sugestão que o conselheiro Michael trouxe da declaração de ciência, né, o conselheiro David acha que atende para os servidores, né, aí a gente tem a questão dos terceirizados, e nós temos também a questão dos dissentes. Deixa a professora, desculpa te cortar, professor temporário, eu acho que ele, ele também não, não faz esse trâmite. O Michael pode confirmar. Isso, hoje, a gente não faz para o seu substituto, a gente pode também ajustar o fluxo, é, pedindo essa declaração, é tranquilo, a gente consegue ajustar. de qualquer modo, para fim dessa política, talvez fosse interessante dizer que, como o conselheiro David chamou logo no começo, atenção, né, que a Câmara de Gestão, a CGTIC, né, deverá notificar, se vai, se essa notificação se dará por meio de uma declaração, via Progep, ou via CA, ou via, né, ou alguma declaração, modelo de declaração é direcionada aos diretores, né, aos centros, no caso dos professores substitutos, aí eu não vejo problema, não sei se é o conselheiro David, né, se entende que isso pode ser dessa maneira, porque na política, como nós temos uma ampla possibilidade, talvez se a gente entrar na ideia do CGTIC, manifestar e comunicar, né, que deve haver SBK no prazo de um mês, né, atender-se essa nossa necessidade para fins de política. Concorda, conselheiro David? Sim. Poderia ser assim? Poderia. Se os demais tiverem alguma sugestão, quiserem complementar, fique à vontade. Então, são duas informações que o conselheiro David trouxe. estava lá no artigo 15º. É, do 15º é redução de seis meses para um mês. A segunda exceção, eu não consegui compreender, porque eu entendi que a política tal e qual já abarca. A segunda sugestão. Conselheira Jacqueline? Boa tarde a todos. Professor Bruno, eu acho que a gente poderia, pelo que eu entendi, que o conselheiro David colocou, seria um parágrafo ou alguma coisa que disser, um artigo que dissesse que o órgão de tecnologia da informação deverá comunicar aos usuários acerca do prazo para backup após desligamento da instituição. Algo simples assim. como se trata de uma resolução, os critérios técnicos de como isso vai ser realizado não precisam ser citados diretamente. Até coloquei a sugestão de parte do texto no chat. Eu entendo que estou buscando o artigo que já contempla isso na própria política. Queria somente que todos pudessem... É o artigo 4º. Será que você está pensando? É que estou tentando buscar ela aqui. Exatamente. Você acha que ela fica mais, professor Bruno, na questão de infrações, descumprimento da política? É, quando fala que vem como notificar o usuário e o associador imediato ao coordenador do curso conforme o caso de eventuais infrações. De repente... Provenência do descumprimento da política. Ou seja, quando fala descumprimento dessa política, abarca tudo. Mas, caso que querem é algo mais específico. Talvez, por colocar uma vírgula no artigo 4º que fala desligamento da instituição. Pronto. Eventuais infrações. Aí, eu acho que é a garazalha. Pronto. Acompanhe o caso de eventuais infrações, vírgula, desligamentos. Correto. Se todos concordarem. Aí, eu consulto aos demais conselheiros se tem mais alguma contribuição. Bom, não havendo, né, ao conselheiro relator, consulto-se concorda com as considerações apontadas, de modo que possa incorporá-las, né, no envio em sua versão final, de parecer. Facato. Facato. Ok. Então, vou colocar em regime de votação. tá? Então, eu não coloco em regime de votação a proposta de resolução que estabelece a política para armazenamento de dados da Universidade Federal do Oeste da Bahia. Aqueles que concordam continuam como estamos, que não concordam se manifestem pelo chat e as abstenções também, né. Então, não havendo registro, né, a proposta foi aprovada por todos os presentes. Agradeço ao conselheiro relator pela relatoria, pela discussão, pela dedicação ao tema. Faço um registro importante que esse trabalho aqui reflete as discussões iniciadas no âmbito do CGT, então, aos conselheiros que integram o comitê gestor, né, faço aqui o reconhecimento pelo trabalho e a comissão que foi à época designada para realizar o estudo, também os agradecimentos aqui pela política, né, pela proposta de resolução aqui trazida. Agradeço a todos. Vamos passar, então, para o próximo item de pauta. Só um momento, deixa eu só fazer a leitura aqui. Bom, agora daremos início ao item 3, que é a apreciação do parecer do relator referente à proposta de resolução que regulamenta a obrigatoriedade do controle de frequência dos servidores técnicos administrativos em educação da UFOP, processo 23.520-005692-2020-61, relator convidado, servidor Ari Fernandes Santos Nogueira. Então, agora eu passo a palavra, né, ao relator convidado, seja muito bem-vindo. Novamente, né, já foi nosso conselheiro aqui na Câmara de Gestão, então, vai ser em revê-lo. Então, passo a palavra para a Tipe, que possa dar início e, se quiser, já projetar. Agradeço. aqui. Ok. Boa tarde a todas e a todos. Boa tarde, presidente da Câmara. Deixa só eu já deixar a projeção aqui. Vocês me ouvem bem? Sim, e está visível já a tua vela. Certo, ótimo. Alertar que, se tiver alguma falha na comunicação, eu estou numa comunidade vizinha de Belém, na Amazônia, bem pertinho, assim, num lugar que a internet é meio precária. Então, se de repente, tiver alguma falha, vocês sinalizem para mim durante a leitura. Ok, consegui. Obrigada. começar parabenizando, né, as pessoas que se debruçaram para realizar esse trabalho, é um trabalho de suma importância para a instituição, é um trabalho que vem sendo, né, desenvolvido por distintas equipes e que tem uma grande ansiedade da categoria de técnicos, aliás, de todos, né, mas a categoria de tais tem uma ansiedade de conhecer o documento de sua aprovação. Instrução do processo parecer cegado consome o FOB, Instrução do processo Coordenadoria de Administração de Pessoal, Processo 23520-005692-2020-61. O assunto, proposta de resolução que regulamenta a obrigatoriedade do controle de frequência dos servidores técnicos administrativos em educação da UFOP. Interessado para a retoria de gestão de pessoas, relatório Fernando Santos Nogueira. Objeto de apreciação, tratas de proposta de resolução que regulamenta a obrigatoriedade do controle de frequência dos servidores técnicos administrativos em educação da UFOP. Como é de praxe, eu vou pedir autorização para, né, saltar o histórico. Perfeito. Para que a gente... Ótimo, obrigado. Adorações. O presente parecer se refere à proposta de resolução que regulamenta a obrigatoriedade do controle de frequência dos servidores técnicos administrativos em educação da UFOP, conforme a documentação pensada ao processo de número 23520-005692-2020-61. Observa-se a relevância social e institucional da proposta. O referido documento apresenta marco regulatório com impactos diretos sobre a cultura organizacional dos setores onde atuam os técnicos e as técnicas administrativas em educação TAR e da UFOP. Destaca-se como política de gestão e governança implementada como diretriz para as formas de orientação e controle do espaço e do tempo de produtividade desses sujeitos. Com efeito sobre suas relações de trabalho, registro e monitoramento das jornadas e até sobre as condições de desenvolvimento profissional na carreira. Ainda se percebe na normativa Intela orientações e determinações para as relações com as chefias, condicionamentos e cuidados para com respeito à isonomia e autonomia como princípios do serviço público nas relações hierárquicas de trabalho, de trabalhos. Dessa maneira, trata-se de documento de extrema relevância institucional e importância subjetiva para os servidores TAR e da UFOP. Ao longo de toda a pauta da proposta Intela, encontram-se normas institucionais que definem questões que os servidores TAR enquanto categoria vêm debatendo internamente e também com as gestões e instâncias deliberativas da UFOP, desde a criação desta universidade, no intuito de colaborar para a elaboração dos diversos marcos regulatórios que se referem à categoria e suas condições de trabalho e qualidade de vida. Não obstante, também, a prorretoria de gestão de pessoas projetos tem mobilizado esforços desde sua criação para estabelecer e implementar os processos e procedimentos cabíveis e legais de controle de frequência e regulamentação da jornada de trabalho, do desempenho e progressão profissional. Assim sendo, o documento sobre o qual se debruçam essas análises tem caráter histórico e político. Compõem o processo de esforço coletivo e, por vezes, antagônico para instituir formas de controle de frequência, orientar, uniformizar e estabelecer critérios e procedimentos relativos à jornada de trabalho dos TAI e da UFOD. Além disso, é importante registrar que a proposta em tela chega para apreciação e discussão neste Conselho Superior em um momento característico para a instituição e os setores que dependem de atuação dos TAI para o funcionamento das rotinas, processos e procedimentos institucionais, elaboração e desenvolvimento de todas as atividades MEIO com efeito decisivo sobre as atividades FIND, ensino, pesquisa e extensão da UFOD. Trata-se dos trabalhos relativos à implementação do programa de gestão instruído pela Instrução Normativa nº 65 de 30 de junho de 2020. A referida Instrução Normativa nº 65 e N65 apresenta normas referentes ao exercício de atividades dos TAI em que o resultado possa ser efetivamente mensurados trazendo novas possibilidades de desenvolvimento das atividades institucionais, inclusive em novas modalidades como teletrabalho e seus distintos regimes de execução. A IAN 65 traz em seus 41 artigos diversas orientações para as instituições que deliberam que deliberarem pela adesão ao programa de gestão, todas com impactos diretos ou indiretos sobre as formas de controle de frequência desempenho e condições de trabalho dos TAI, do fundamento dos setores e da própria instituição. A IAN 65 também coloca para os TAI a possibilidade de aderir ou não ao teletrabalho, desde que este tenha sido implementado pela instituição e autorizado pelas chefias. Por esse caráter individualista, o documento de chegada ainda recente para a categoria analfóbica tem sido foco de debates que visam a compreensão dos impactos diretos nas condições de trabalho, a resguardo de direitos e qualidade de vida dos TAI, mas também dos reflexos da normativa na garantia da universidade como instituição pública, educativa e humanizada com domínio e autonomia sobre a gestão de seus dados gerados nos processos institucionais. Na UFOB também se observa esse movimento da categoria TAI na direção de melhor compreender o documento e seus reflexos, de modo que todo esse contexto reflete nas análises da proposta de resolução que regulamenta a obrigatoriedade do controle de frequência dos servidores técnicos administrativos em educação da UFOB. A categoria e a instituição estão em um movimento de discussões e elaboração de entendimentos que certamente terão efeito sobre a proposta em tela. Portanto, pode ser importante apresentar um documento que considere esse movimento, tanto para a previsão de situações presentes quanto para a intuição das possibilidades futuras sem que se perca a legislação vigente. Do ponto de vista dos normativos antecedentes e referências, marcos institucionais e legais, tem-se, mais especificamente, a Lei nº 81.12 de 11 de dezembro de 1990, o Decreto 15.90 de 10 de agosto de 1995, o Decreto nº 1867 de 17 de abril de 1996, todos da Presidência da República. A resolução consune nº 002.2017 do Conselho Universitário da UFOB, a Instrução Normativa nº 2, de 12 de setembro de 2018 do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Secretaria de Gestão de Pessoas e a Instrução Normativa nº 65, de 30 de julho de 2020, do Ministério da Economia, Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal, que regulamentam a jornada de trabalho e fixam normas gerais para o controle de frequência dos servidores públicos da Administração Pública Federal Direta, das autarquias e das fundações públicas federais. Sendo assim, a elaboração e análise da proposta de resolução que regulamenta a obrigatoriedade do controle de frequência dos servidores técnico-administrativos em educação da UFORB, apresentam um grande desafio para este Conselho Superior, ao que reitero a importância e a inconformidade da documentação apensada ao processo de nº 23.520-005692-2020-61. Recomendações e ajustes. Recomendo fazer as seguintes alterações no texto da proposta de resolução que regulamentam a obrigatoriedade do controle de frequência dos servidores técnico-administrativos em educação da UFORB. Alterar a redação do artigo 1º para atualizar o documento no que se refere ao atendimento das demandas institucionais por dispor de normativo que regulamenta o controle de frequência dos servidores técnico-administrativos em educação e que também possa orientar, uniformizar e estabelecer critérios e procedimentos relativos à jornada de trabalho de TAE ao que se propõe a seguinte redação. Esta resolução regulamenta o controle de frequência e orienta, uniformiza e estabelece critérios e procedimentos relativos à jornada de trabalho dos TAE da UFORB. B. Alterar a redação do parágrafo 1º do artigo 1º e não havendo outros parágrafos passa a ser o parágrafo único para atualizar a redação no que se refere à definição do sistema de controle de frequência em implantação na UFORB, sendo assim propõe-se a seguinte redação. parágrafo único, o controle de frequência no âmbito da UFORB é realizado por meio do sistema eletrônico de apuração de frequência CISREF disponibilizado pelo órgão central do sistema de pessoal civil da administração federal CPEC. Letra C, excluir o inciso segundo do artigo 4º Haja vista a implantação do CISREF e renumerar os incisos 3º, 4º, 5º e 6º respectivamente como incisos 2º, 3º, 4º e 5º. Entender, incluir novos incisos no artigo 4º no que se refere ao documento atender aos objetivos de orientar, uniformizar e estabelecer critérios e procedimentos relativos à jornada de trabalho dos técnicos administrativos em educação TAI, DALFOB, para tanto, deve-se incluir os seguintes itens, 6º, jornada de trabalho, quantidade de horas trabalhadas diariamente, cargo horário, 7º, cargo horário, total de horas semanais de trabalho do cargo, 8º, atividades contínuas e ininterruptas, atividades que exigem regime de turnos, plantões ou escalas em períodos iguais ou superiores a 12 horas em função das peculiaridades, atribuições e competências institucionais. 9º, trabalho externo, serviço cuja atividade seja executada fora da sede do órgão ou entidade em que tem exercício e em condições materiais que impeçam o registro diário de ponto com a pré-vatorização da chefe imediata, 10º, teletrabalho, modalidade de serviço em que o servidor técnico administrativo executa suas atribuições funcionais integralmente fora das pendências da universidade, mediante o uso de equipamentos e tecnologias que permitam a plena execução das atribuições remotamente usando, estando dispensado do controle de frequência. 11º, banco de horas, jornada diária, excedente prestada no interesse de serviço público. item E, excluir o parágrafo único do artigo 4º, visto que o CISREF já foi implantado. Item F, adequar a redação do artigo 5º a situações de enquadramento de jornada diferente de 40 horas com previsibilidade legal, como aqueles que eventualmente possam solicitar redução de carga horária ou aqueles que detêm essa possibilidade por orientação de seus conselhos ou demais situações análogas sem prejuízo dos normativos de referência à lei 8.1.12 de 11 de dezembro de 1990, decreto 15, número 1590 de 10 de agosto de 1995, decreto número 1867 de 17 de abril de 1996, a instrução normativa número 2 de 12 de setembro de 2018. Dessa forma, se propõe que seja editada a redação para adequar o artigo 2º da instrução normativa número 2 de 12 de setembro de 2018, ficando assim. Artigo 5º, a jornada de trabalho dos TAI da UFOB será de no mínimo seis e de no máximo oito horas diárias até o limite de 40 horas semanais cumpridas no período estabelecido no artigo 2º, com intervalo obrigatório para a refeição não inferior a uma hora nem inferior a três horas ressalvadas as jornadas previstas em legislação específica. Tendo verdade o funcionamento do intervalo de refeição e os casos submetidos à jornada flexibilizada, na forma como dispõe o artigo 3º do decreto 1590 larra 1995. Letra G, incluir o parágrafo 3º no artigo 5º tratando dos casos em que a chefe imediata venha flexibilizar o horário do servidor, conforme a previsibilidade do parágrafo 2º do artigo 3º do decreto 1590 de 10 de agosto de 1995, com a seguinte redação. O horário do servidor poderá ser flexibilizado pela chefe imediata, de acordo com a necessidade da unidade sem prejuízo do cumprimento da jornada diária de trabalho. detragar, corrigir a numeração dos parágrafos seguintes no artigo 5º conforme a inclusão de novo parágrafo proposto no item anterior. Os atuais parágrafos 3º, parágrafo 4º e parágrafo 5º passam a ser respectivamente parágrafo 4º, parágrafo 5º e parágrafo 6º. Incluir novo artigo 6º considerando as situações previstas nos normativos de referência Lei 8.112 de 11 de dezembro de 1990, decreto 1590 de 10 de agosto de 1995, decreto 1867 de 17 de abril de 1996 e instrução normativa número 2 de 12 de setembro de 2018, referente a jornadas de 6 horas diárias ou 30 horas semanais, ao que propõe-se. Artigo 6º no regime de turnos ou escalas em período igual ou superior a 12 horas ininterruptas em função de atendimento ao público ou trabalho no período noturno, quando os serviços exigirem atividades contínuas, é facultado ao dirigente máximo do órgão ou da entidade autorizar o servidor a cumprir jornadas de trabalho de 6 horas diárias e jornadas de 30 horas semanais. Considera-se que é atendimento ao público os serviços de atividade e atividades regulares dos órgãos e entidades prestados diretamente ao cidadão que tratarem de atendimento ao público externo, dois, atendimento aos servidores da instituição, três, atendimento aos estudantes. Parágrafo segundo, nos períodos em que durarem os recessos acadêmicos, as unidades administrativas poderão funcionar em jornada diária de trabalho diferenciada, a fim de reduzir os custos. Item J, renumerar, considerando a indicação do item I, da inclusão de novo artigo 6º, os artigos subsequentes da proposta de resolução passando o antigo artigo 6º a artigo 7º e assim consequentemente os demais. Item K, agrupar os novos artigos 7º, 8º e 9º em um único capítulo dos regimes de trabalho e jornadas especiais para as condições de servidor, servidor estudante, servidor, servidora com deficiência e ou servidores ou servidoras que atuem em bancas de curso ou concurso no intuito de dar maior organicidade ao documento e indicar diretamente a tratativa de normas específicas. Item L, alterar a redação do inciso I no artigo 6º que passou a ser artigo 7º. A expressão horário escolar pode limitar o entendimento aos períodos específicos de trabalho em sala de aula, sendo que a condição do servidor estudante demanda de períodos de atividades curriculares e processo formativo extra-classe de caráter obrigatório, como pesquisa de campo, participação em eventos obrigatórios, produções acadêmicas, estudos domésticos e outras atividades similares. Sendo assim, propõe-se a seguinte redação. Primeiro, servidor estudante, quando comprovada a incompatibilidade entre os cronogramas de atividades formativas e o fixado na unidade pela UFOB sem prejuízo do exercício do cargo. Item M, alterar o parágrafo segundo do artigo sétimo, que passou a ser artigo oitavo, para 30 ou 40 horas, em conformidade com os critérios e procedimentos estabelecidos pela instrução normativa número 2, de 12 de setembro de 2018, artigos 20, 21, 22 e 33, passando à seguinte redação. Parágrafo segundo, caso a matriz curricular a ser cursada não permita o cumprimento da jornada de trabalho de 30 ou 40 horas semanais, sempre no período indicado no capte desse artigo, o servidor estudante deverá optar por eleger as disciplinas prioritárias que pretende o cursar de modo a compatibilizar os horários. Alterar o inciso primeiro do parágrafo quarto do artigo sétimo, que passou a ser artigo oitavo, para acompanhar a redação proposta no item L, deste parecer, passando à seguinte redação. Item primeiro, comprovante de matrícula contendo os horários das disciplinas e comprovante de atividades obrigatórias a serem cursadas. O, alterar a redação do parágrafo sexto do artigo sétimo, que passou a ser o artigo oitavo, no sentido de arrazoar o fato de que a norma se refere ao período de concessão e não o resultado do requerimento da condição de regime de trabalho para servidor estudante. Sugere-se, parágrafo sexto, o benefício do horário especial será conseguido de acordo com o período do semestre letivo da instituição em que estiver matriculado. P, excluir o parágrafo nono do artigo sétimo, que passou a ser o artigo oitavo, visto que os artigos 20, 21, 22 e 33 da IN número 2, de 12 de setembro de 2018, tratam de condições de servidores estudantes que atuam em jornada de 30 horas, a não ser que se apresente normativa que determine impedimentos para tal situação. E, corrigir a redação do artigo oitavo, passou a ser artigo nono, a correção inteira para que se adeque o termo que identifica o sujeito grupo social do qual se refere o artigo, passando a seguinte redação, artigo nono, a concessão de horário especial ao servidor com deficiência, bem como aquele que tenha sofrido limitações em sua capacidade laborativa, respeitará o período estipulado no artigo segundo, independentemente da compensação quando comprovada a necessidade conforme a documentação médica oficial, sem prejuízo da remuneração. Corrigir a redação do parágrafo único do artigo oitavo, R, corrigir a redação do parágrafo único do artigo oitavo, passou a ser o artigo nono, para garantir a extensão do caput a ambos os gêneros ou identidade de gênero passando a seguinte redação, parágrafo único estende-se ao servidor ou a servidora que tenha fônjuge ou companheiro e companheira, filho ou filha ou enteado ou enteado ou dependente com deficiência o disposto no caput desse artigo atingindo-se nesse caso a compensação de horário. Item S, inserir um novo capítulo 3 da flexibilização de jornada. Para atender a amplitude de situações que venham requerer serviços, atividades e o funcionamento de setores de forma contínua de regime de turnos ou escalas em período igual ou superior a 12 horas ininterruptas em função de atendimento ao público ou trabalho no período noturno. Nos termos do artigo 3º do decreto 1590 de 10 de agosto de 1995 decreto 4836 de 9 de setembro de 2013 e instrução normativa número 2 de 12 de setembro de 2018 para a composição do capítulo propõe-se. Capítulo 3º da flexibilização da jornada. Artigo 10. Será admitida a flexibilização da jornada de trabalho dos servidores técnicos administrativos em educação da UFOB de 8 horas diárias e 40 horas semanais para 6 horas diárias e 30 horas semanais sem prejuízo da remuneração. Nos setores onde houver serviços ou atividades que demandem regime de turnos ou escalas em período igual ou superior a 12 horas ininterruptas em função de atendimento ao público ou trabalho no período noturno devendo neste caso dispensar o intervalo para as refeições nos termos do artigo 3º do decreto 1590 de 10 de agosto de 1995 da legislação vigente. O artigo 11. Desde que atendido os requisitos previstos nesta resolução servidores técnico-administrativos em cumprimento de estado de provatório poderão aderir à flexibilização da jornada de trabalho de 30 horas semanais. Artigo 12. O atendimento ao público deverá ser ininterrupto, não sendo permitido o fechamento para serviços internos, exceto em situações especiais de ordem interna ou externa que deverão ser divulgadas previamente à comunidade. Artigo 13. A flexibilização da jornada de trabalho poderá ocorrer quando o número de servidores existentes for suficiente para prestar os mesmos serviços em idênticos níveis quantitativos e qualitativos em menos tempo e fica autorizada nos setores que cumulativamente atuem na prestação de serviços com atendimento ao cidadão por no mínimo 12 horas ininterruptas, funcionem em turnos ou escalas, atuem em atividades de atendimento ao público ou em trabalho noturno, compreendido como aquele que ultrapassa o horário de 21 horas, tenham suas escalas de trabalho aprovadas pelos respectivos chefes imediatos com justificativa da necessidade de atendimento ao cidadão por no mínimo 12 horas ininterruptas e comprovem a necessidade de funcionamento ininterrupto ou de trabalho noturno. Artigo 14. A solicitação da flexibilização da jornada de trabalho para 30 horas semanais deverá iniciar por meio da proposta de CFI imediata do setor. que instruirá processo administrativo e encaminhará a autoridade máxima da unidade contendo estudo técnico com as seguintes informações. Justificativa da necessidade de funcionamento do setor de no mínimo 12 horas ininterruptas ou da necessidade de trabalho noturno. Caracterização do público que usufrua do atendimento do setor e proposta de escala de trabalho contendo os nomes dos servidores, os cargos, os serviços ou atividades a serem desempenhados em caráter contínuo e o horário a ser cumprido pelos servidores. Parágrafo primeiro, a autoridade máxima da unidade encaminhará a solicitação para análise dos órgãos de gestão de pessoas quanto à regularidade do pedido. Parágrafo segundo, após o recebimento da manifestação do órgão de gestão de pessoas, a autoridade máxima da unidade deverá apresentar decisão no prazo máximo de 15 dias úteis e, sendo esta favorável, procederá à emissão de portaria de autorização de jornada flexibilizada. Uma vez definida a flexibilização por meio da portaria emitida pela autoridade máxima da unidade, os servidores poderão cumprir jornada de seis horas diárias e 30 horas semanais sem redução da remuneração. Parágrafo quarto, na reitoria, para os setores que necessitem de flexibilização de jornada, os ajustes se darão por meio da chefia de gabinete do reitor, das pró-reitorias e das diretorias sistêmicas. Artigo 15, havendo comprovado a necessidade da administração pública, o servidor poderá ser convocado para cumprir oito horas diárias, respeitando seu intervalo para descanso e alimentação previsto na legislação, sem direito à compensação posterior de cargo horário ou alteração remuneratória. Parágrafo primeiro, toda e qualquer mudança, interrupção temporária e definitiva da flexibilização da jornada de seis horas e trabalho deverá ser comunicado oficialmente devida e devidamente justificada ao servidor. Em regra, com antecedência mínima de 48 horas, exceto em casos fortuitos ou de força maior. Parágrafo segundo, nos setores de atendimento ao público em que tenha sido implantada a flexibilização da jornada de trabalho, mas que, de forma circunstancial, seja impossível o atendimento por pelo menos 12 horas consecutivas em face de férias, licenças ou afastamentos de qualquer natureza, a jornada de trabalho dos servidores remanescentes retornará às oito horas diárias até a regularização da situação. Artigo 16. Ao servidor que possua jornada flexibilizada, fica vedado o registro eletrônico de frequência em horário diverso do horário de atendimento ao público. Parágrafo único, servidor que laborar em regime de turnos alternados por revezamento não poderá ausentar-se do local de trabalho ao final de seu plantão, antes da chegada de servidor que irá sucedê-lo, devendo comunicar eventual atraso de seu sucessor à chefe imediata que deverá providenciar outro servidor para o turno subsequente. Artigo 17. Fica vedada a flexibilização da jornada de trabalho aos servidores que ocupem cargo de direção ou funções gratificadas por cumprir regime de dedicação integral em conformidade com o decreto 1590 de 1995. Que se enquadrem em outra forma de redução de jornada com qualquer outra norma legal ou que aderirem ao programa de gestão do trabalho remoto. Artigo 18. A inclusão nem regime de turno de revezamento não constitui direito ao servidor que poderá ser excluído de tal regime mediante justificativa e a critério da administração. Artigo 19. Caberá chefias imediatas dos setores que aderirem à flexibilização da jornada de trabalho e acompanhamento do cumprimento das disposições deste regulamento. Devendo, a qualquer tempo, comunicar à autoridade máxima da unidade a não adequação ou qualquer outra ocorrência relevante no que se refere ao alcance da finalidade da flexibilização. Cargrafo único servidores PAI que exercem cargo de direção ou função gratificada terão suas cargas horário de trabalho, qual seja, oito horas diárias computadas computadas para fins computadas para fins de composição do período mínimo de 12 horas ininterruptas de atendimento do setor público, do setor ao público, perdão. Item T. Incluir novo artigo 20 com redação que estabelece a previsão dos casos dispensa o registro de frequência nos trâmites da legislação vigente. Propõe-se a seguinte redação. artigo 20 o servidor será dispensado do registro de ponto nos seguintes casos. Ocorrências de casos fortuitos ou de força maior quando devidamente justificado, fato ou exemplo imprevisível ou de difícil previsão, cujos efeitos não se podem evitar ou impedir. Viagem a serviço, participação em cursos, seminários ou atividades correlatas em ambientes externos ao fórum devidamente autorizadas em processo específico. Dias considerados como ponto facultativo ou recesso administrativo quando é determinado por ato da reitoria. Comparecimento ao exame, consultas médicas e odontológicas mediante comprovação. Qualquer tipo de trabalho externo à unidade de lotação desde que autorizado pela chefia onde estiver ocupando cargo de direção níveis 1, 2 ou 3 e quando estiver participando do programa de gestão teletrabalho a ser regulamentada em norma específica. O item 1 remunerar renumerar perdão considerando a indicação do item S a inclusão da inclusão da inclusão da inclusão novo de capítulo 3 com artigos de 10 a 20 e capítulos e artigos subsequentes da proposta de resolução passando o antigo capítulo 3 a capítulo 4 e o antigo artigo 10 a artigo 21 depois corrigi aqui essa numeração e assim consequentemente os demais alterar a redação do artigo 9 que passou a ser o artigo 21 previsto não visto que o CISREF já está implantado passando a seguinte redação artigo 20 os servidores terão sua frequência registrada diariamente no CISREF de acordo com a jornada de trabalho do seu cargo ou função atuando com sua chefia imediata e registrada em seus assentamentos funcionais com a indicação dos horários de entrada e saída inclusive quanto aos intervalos para descans ou alimentação W complementar o parágrafo único do artigo 9 que passou a ser artigo 21 de forma o texto fará a previsão de situações emergenciais que possam interferir sobre a alteração de horários que não venham a caber na previsibilidade de 15 dias de antecedência passando a seguinte redação parágrafo 1 as solicitações de alteração do horário de trabalho serão submetidas a chefias imediatas que no prazo de 15 dias deverão emitir seu posicionamento salvo em situações emergenciais ou atípicas que neste caso deverão ser justificadas junto às chefias que avaliarão a situação para registro e encaminhamento das alterações x alterar o parágrafo primeiro do artigo 13 que passou a ser artigo 25 para que se adeque o texto ao instrumento procedimento de controle de frequência passando a seguinte redação quando o CISREF estiver inoperante caberá a chefe imediatamente homologar o formulário constante no anexo 1 desta resolução com os horários de entrada e saída do servidor as faltas justificadas e qualquer outra ocorrência efetuando posteriormente o lançamento no sistema y alterar a redação do artigo 15 que passou a ser artigo 27 adequando o texto ao método de controle de frequência passando a seguinte redação artigo 27 a utilização indevida do CISREF será apurada mediante processo administrativo disciplinar e acarretará ao infrator e ao beneficiário se diverso as sanções previstas em lei alterar a redação do artigo 17 que passou a ser artigo 29 adequando o texto ao método de controle de frequência passando a seguinte redação artigo 29 flexibilização flexibilização a flexibilização de que trata o artigo 27 será controlada pelo CISREF no qual serão registrados de forma individualizada os minutos trabalhados pelo servidor da UFOB durante o mês para fins de compensação de cargo horário inferior ou excedente à jornada mensal a ser cumprida alterar a redação do artigo do parágrafo terceiro do artigo 17 que passou a ser artigo 29 visto que da forma como está redigido permite a compreensão que o indeferimento da compensação é uma decisão à revelia da chefia colocando os servidores em situação de vulnerabilidade passando a seguinte redação parágrafo terceiro cabe a chefia imediata ou deferimento é a autorização da compensação de horas negativas acumuladas no mês anterior sendo que na hipótese do indeferimento da solicitação este deve ser justificado formalmente e oficialmente com base nos normativos legais e institucionais vigentes nesse caso as horas serão objeto de desconto em pecúnia na remoreração do servidor no mês subsequente ao da ocorrência devendo a chefia imediata informar o órgão de gestão de pessoas da universidade alterada a redação do parágrafo oitavo do artigo 17 que passou a ser artigo 29 visto que no caso em tela os eventos estão sendo ditos como de interesse do serviço logo não há razão para serem computados passando a seguinte redação eventuais atrasos ou saídas antecipadas decorrem do interesse do serviço decorrentes do interesse do serviço deverão ser abonados pela chefia imediata complementar o parágrafo 11 do artigo 17 que passou a ser artigo 29 visto que em se tratando de questões de saúde a imprevisibilidade precisa ser considerada na redação de normativos passando a seguinte redação parágrafo 11 o servidor deverá agendar seus procedimentos clínicos preferencialmente nos horários que menos influenciam o cumprimento integral de sua jornada de trabalho só nos casos de emergência em dd alterar o inciso primeiro do artigo 18 que passou a ser artigo 30 para adequar ao já implantado o uso do CISREF passando a seguinte redação efetuar diariamente o registro de frequência e a unidade de registro do IP da UFOB conforme normas do CISREF alterar o inciso segundo do artigo 18 que passou a ser artigo 30 para adequar o já implantado uso do CISREF passando a seguinte redação registrar diariamente o CISREF em suas entradas e saídas inclusive o intervalo de refeição alterar alterar o artigo 22 que passou a ser artigo 34 para adequar ao já implantado o uso do CISREF passando a seguinte redação artigo 34 os casos omissos a essa resolução serão resolvidos pelo conselho universitário no âmbito da Câmara de Gestão Administrativa e Governança corrigir as numerações de capítulos artigos parágrafos incisos e itens após as revisões propostas por essas recomendações se acolhidas no documento realizar a revisão artográfica do documento parecer diante das considerações apresentadas e do entendimento às indicações recomendo a aprovação da proposta de resolução que regulamenta a obrigatoriedade do controle de frequência de servidores técnicos administrativos em educação barreiras 20 de junho 2022 agora eu fico a distração da presidência e dessa Câmara muito obrigado já agradeço aqui as contribuições a apresentar neste parecer vou passar a palavra faço aqui um pequeno registro que na verdade esse processo ele teve início no ano de 2020 quando foi aberto acho que os conselheiros receberam a integra do processo então em 23 de 6 esse processo foi aberto com o objetivo de regulamentar a obrigatoriedade do controle de frequência dos servidores técnicos administrativos em educação então anteriormente a conselheira Ana Senac havia feito a análise o parecer tivemos uma mudança no decorrer desse processo mudança legal que interfere indiretamente por conta da implantação do CISREF razão pela qual se fez necessário que tivesse uma um novo parecerista designado pela Câmara isso aconteceu no período acho que exatamente 23 de 2 de 2022 quando o conselheiro Ari foi indicado na ocasião ainda integrava como conselheiro perdão como conselheiro esta Câmara então eu gostaria de fazer esse registro de que na verdade essa proposta de resolução ela se origina a partir da Proreitoria de Gestão de Pessoas com a obrigatoriedade de fazer o registro sobre o controle de frequência dada a abrangência do parecer aqui tratado eu consulto até os demais conselheiros peço que se manifestem apontando algumas considerações tenho algumas mas vou aguardar que os conselheiros também possam tratar a respeito conselheiro Maico por gentileza primeiro parabenizar o parecerista pelo trabalho realizado quando a gente fala de frequência a gente tem várias situações situações inclusive que são bastante debatidas porque não temos um entendimento uniforme assim nós temos resoluções bem recentes de 2020 e 2018 então parabenizá-lo por dedicar esse tempo se dispor a fazer essa elaboração nessa resolução verificar todos esses pontos de discussão eu anotei algumas situações uma primeira que eu tinha visto e isso está inclusive na instrução normativa de 2018 na IN2 eu acho que a gente não mencionou na primeira elaboração quando foi encaminhado para cá porque que fala da questão das ausências justificadas quando o servidor tem a finalidade de cuidar da própria saúde e que não tem o atestado aquele atestado de comparecimento aí se pudesse colocar acho que é o artigo 17 parágrafo 9 colocar colocar na resolução especificamente isso pode ser na resolução é porque acho que a resolução não está aqui conselheiro teria que abrir um outro arquivo com a resolução não é? é isso conselheiro mas eu acho que ele faz menção no parecer dele é o artigo 17 parágrafo 9 eu não recordei aqui não anotei a letra desculpa acho que eu estou confundindo acho que é da resolução da primeira resolução é que fala das ausências justificadas né? e dispensadas de compensação deixa eu ver aqui na original está esse artigo 17 que você menciona está no capítulo 4 da compensação de horário é exatamente o que conselheiro? que aí eu posso localizar o número do artigo artigo 17 parágrafo 9 artigo 17 parágrafo 9 posso ler aqui se for o caso o original ficam dispensadas de compensação para fim de cumprimento da jornada diária as ausências para comparecimento do servidor público do seu dependente ou familiar as consultas médicas odontológicas e realização de exames em estabelecimento de saúde isso esse item ele faz referência ao artigo 13 da IEN e a IEN no artigo 13 eu vou ler aqui o artigo da IEN ficam dispensadas de compensação para fim de cumprimento de jornada diária as ausências para comparecimento do servidor público de seu dependente ou familiar as consultas médicas odontológicas e realização de exames e estabelecimentos de saúde aí vem o parágrafo primeiro né as ausências previstas no CAPT deverão ser previamente acordadas com a chefia e o atestado de comparecimento deve ser apresentado até o dia útil subsequente então são aqueles casos de atestado de comparecimento que não é o atestado de saúde né o atestado de saúde é para um dia como se fosse um dia inteiro de trabalho ou mais o servidor público deve agendar seus procedimentos clínicos até isso até mencionado né pelo parecerista né preferencialmente nos horários que menos influencie o cumprimento e entrega a audição jornada de trabalho aí o parágrafo terceiro ele traz limites de horas por período para esse tipo de ausência sem necessidade de compensação então ele fala o período e para isso também considera o período de deslocamento para a realização desses procedimentos então eles colocam os limites de 44 horas no ano para os servidores públicos submetidos a jornada de 8 horas diárias 33 para aquilo regime de 6 horas e 22 para a jornada de 4 horas então eu acho interessante fazer a menção né de que na questão desse parágrafo né de que são dispensadas mas que deve ser observado esses limites né que é mencionado na IEN que aí você já fica de forma clara também para para os servidores aí eu não sei como a gente vai eu posso voltar aqui no chat sim conselheiro deixa eu ver se eu estou entendendo conselheiro seria a inclusão aqui no parecer correto no item que eu porque isso não está também na proposta a gente encaminhou isso eu estava procurando aqui o texto mas eu não como eu não estou com o computador da UFORB né eu estou com a minha máquina eu não encontrei mas a presidente tem o texto então acho que ela deve estar acompanhando eu vou localizar aqui incluir ok eu pedi aqui para mencionar eu só queria chamar a atenção dos conselheiros numa seguinte situação na verdade no artigo primeiro eu voltaria lá para o primeiro artigo dessa resolução porque enquanto câmara de gestão né nós recebemos uma demanda que veio via projeto se puder projetar conselheiro Ari eu acho que está logo no início do teu parecer nas suas considerações tá nós na verdade tivemos aqui uma demanda ela foi específica para o controle de frequência dos servidores técnicos administrativos no decorrer desse processo nós até recebemos uma consulta né via encaminhado né a presidência pelo parecerista consultando acerca da da comissão que trataria de demais temas né aí até a gente se manifestou a respeito né e aí no caso específico eu percebo que estou ok estamos aqui tratando de uma resolução e a gente está já no primeiro artigo fazendo uma alteração que é o objeto central do nosso do trabalho que estamos aqui realizando né em verdade nós não tivemos ainda a discussão sobre a jornada de trabalho dos tais no âmbito né desta desta resolução até porque não fomos provocados pelo órgão técnico responsável né pela projeto e na ocasião a em resposta formal nós informamos que essa demanda ainda não havia sido direcionada à Câmara de Gestão Administrativa e Governança é seguindo o rito específico para a a discussão em que pese toda a importância do trabalho aqui apresentado pelo convidado ex-conselheiro né e atual convidado nosso sobre jornada de trabalho eu só chamo atenção de que em objeto do nosso do que foi solicitado pela Proreitoria de Gestão de Pessoas estava restrita à questão do controle de frequência então por reconhecer que esse objeto e por termos aqui a representação da Proreitoria de Gestão de Pessoas creio que esse trabalho relativo a e que menciona a questão da jornada de trabalho dos tais muito embora né seja tão importante quanto o controle de frequência eu acho que a gente não conseguiria neste momento destacar isso nesta proposta de resolução seria objeto de uma comissão que deve que possivelmente será né constituída até já já havia mencionado será constituída para discutir e para abrir a comunidade como um todo para que possa participar da construção de uma resolução que abarque isso então nesse momento eu chamo a atenção desse conselho com relação a isso para que muito embora a gente reconheça todo o trabalho e grandes contribuições que estão sendo aqui apresentadas para que a gente esteja ciente de que o objeto ele está trazendo especificamente uma regulamentação sobre controle de frequência haja vista a normativa legal que devemos seguir até em verdade a nossa normativa ela nós tivemos a implantação do CISREF né a partir do ano passado de maneira gradual e eu acho que essa resolução ela teria essa finalidade então eu gostaria de chamar a atenção desse conselho para isso né peço a reflexão dos senhores né aqui e e passo a palavra para que também possa se manifestar a respeito né e na sequência eu tenho aqui o professor Jairo e o professor Tony conselheiros né estão com as mãos levantadas e em seguida o conselheiro Mário obrigado primeiramente parabenizar o Ari né convidado nesse momento esse conselheiro pela excelente parecer se mostra muito o zelo e o cuidado que ele teve tanto pelo embasamento legal quanto pela pela abrangência da justificativa né pelo cuidado na justificativa das propostas elaboradas acho que isso é bem importante destacar mas de fato na leitura do parecer eu fiquei com um esquecionamento na minha cabeça que em relação ao objeto né porque por mais que sejam talvez temas relacionados mas eu vejo que que é assim uma né lendo a própria proposta de resolução que regulamenta a obrigatoriedade e controle de frequência né e aí ao ao se inserir temática diferente independente não estou aqui fazendo nenhum tipo de juízo de valor em relação a importância em relação a a necessidade de realizar essa discussão mas eu acho que inclusive é dificultaria atrasaria a própria aprovação visto que traz um grau de complexidade maior uma necessidade de de discussão amadurecimento realmente é uma reflexão que eu eu me fiz durante a leitura e na fala da conselheira Dariane reforçou um pouco esse sentimento mas eu tinha pedido a palavra na verdade pra pra fazer uma uma contraposição a a a fala do conselheiro Maicon né contraposição no sentido talvez ideológico aqui não é o que ele falou tem total precisão legal conhecimento dessa instituição normativa mas a contraposição no sentido de de colocar o quanto essa instituição normativa ela é injusta para os servidores que atuam em campos fora de sede em especial gostar aqui o campo de barra considerando que no nosso município né de lotação não existe serviços de saúde suficientes e enfim adequados para para a realização para a realização e respeito a essa instituição normativa ela claramente a instituição normativa voltada para capitais de grandes centros então por exemplo quando ela não considera o tempo de deslocamento dentro do limite qualquer consulta médica qualquer não hoje eu diria de um ano para cá está melhorando mas ainda muito longe do ideal mas na maioria dos atendimentos médicos sobretudo considerando algumas especialidades e realização de alguns exames de média e alta complexidade o servidor lotado no município de Barra o ponto mais próximo que ele vai é o município de Irecê isso significa dizer que somente para deslocamento caso o servidor tenha disponibilidade de transporte privado somente para deslocamento são seis horas três horas para ir três horas para voltar ou seja não há ida em três atendimentos consultas já quase quatro já estoura esse limite estabelecido na instrução normativa então a minha contraposição ideológica é no sentido de por mais que eu tenha ciência já discutir isso junto a outros membros da prorretoria sobre o quanto isso acaba sendo injusto para os servidores que lotaram no campo de barra para o campo de barra porque essa é a nossa realidade não sei para os outros colegas se nós colocarmos isso nessa resolução é estar reforçando essa injustiça e de alguma maneira penalizando o servidor por estar em um município que não tenha infraestrutura mínima necessária para o atendimento a salva desse servidor né e aí eu nem quero entrar aqui na importância de termos alfóbio instituição federal no município sem essa infraestrutura do ponto de vista social do ponto de vista de desenvolvimento da regional mas eu não posso além de tudo ainda penalizar esse servidor por estar lotado num local onde não existe essa infraestrutura então essa é a minha minha ponderação e minha contraposição aí muito firme em relação à inclusão dessa dos termos dessa instrução normativa Obrigado Conselheiro Jairo eu peço só licença né pela fazer uma consideração acho que o que o conselheiro trouxe é bem importante e aí eu já peço ao conselheiro Ari até essas inserções né essas observações eu gostaria só de chamar atenção para o horário nós temos uma reunião da Câmara de Normas e Recurso agendada às 16 horas e alguns dos conselheiros que aqui estão participarão também então dada a questão do horário de fato há necessidade da gente reprogramar né a gente já sabia que demandaria de mais reuniões a exemplo que nós tivemos em outras reuniões né então não conseguiremos estender o horário desta reunião então antes mesmo assim de de passar para os demais em função até do nosso prazo eu já gostaria de acordar com os senhores a necessidade da gente programar uma reunião para discutir esta resolução e há exemplo da resolução cujo conselheiro Jairo foi relator mais recentemente né a gente solicitou ao conselheiro à época que ele disponibilizasse um documento que é o documento da própria resolução com as alterações para que ficasse mais fácil no entendimento é claro que da forma que o conselheiro trouxe aqui atender todas as recomendações inclusive da da Secretaria dos Ovos Deliberativos né e o parecer está exatamente como como deve estar né mas considerando que a gente vai ter um outro momento de reunião seria bastante viável que o conselheiro disponibilizasse aí eu já passo aí ao conselheiro ali que disponibilizasse para Sodes o arquivo e aí sim ela ela disponibiliza todos os conselheiros porque assim a gente tem a real noção das alterações que foram feitas e se possível é a exemplo também do que foi feito né que disponibiliza o arquivo sem essas alterações já o texto completo limpo a gente chama assim né no bom sentido né sem aquelas marcações porque aí fica para quem quiser acompanhar né tanto a gente tem o arquivo com todas as inserções que foram feitas né pelo conselheiro como também o arquivo já com todas as modificações aceitas pelo hoje que aí nos permitiria ver exatamente como a resolução ficaria inclusive acompanhar este as recomendações de ajustes vão aparecer né em relação ao nosso momento de reunião eu destacaria né que a gente vai precisar fazer o agendamento na semana que vem a gente tem a reunião do conselho universitário programada para quinta-feira então eu eu diria aos senhores que será informado sobre a nova data respeitando aí o nosso o nosso horário prioritariamente as quintas-feiras né que são as quintas destinadas para esse tipo de de trabalho das câmaras assessoras e também do conselho universitário tá eu acho que nós próxima reunião prevista para 25 do 11 eu não entendi se essa reunião é do conselho universitário ou está se referindo a nossa aqui ah tá da Cegag ok para 25 do 11 que é uma quinta-feira não que é uma sexta-feira perdão não é isso a gente conseguiria porque se não me falha a memória a do conselho universitário é na quinta-feira da semana que vem a gente conseguiria fazer a reunião na sexta-feira no dia 25 aí eu consulto os senhores sobre essa disponibilidade porque a gente conseguiria agendar uma reunião pelo turno da manhã ou da tarde a ser informada todos dando sequência eu sugiro que seja tarde para manter a mesma a mesma o mesmo padrão que a gente já vem trabalhando e talvez até estender essa esse horário para um período superior a duas horas porque aí a gente teria o tempo suficiente para discutir ponto a ponto da resolução com a participação aí do convidado é claro que a disponibilidade dele é muito é indispensável né a gente precisa primeiro confirmar já que ele é o nosso conselheiro aqui convidado né então o nosso convidado é para a gente deixar essa reunião para o dia 25 do 11 para que a gente possa discutir ponto a ponto na sequência aqui eu peço desculpa pelo horário né nós já estamos quase chegando no teto da nossa reunião aí consulta o conselheiro Arice há condições de disponibilizar esses arquivos a SODIS o mais breve possível é eu disponibilidade podia vir sim é olha os arquivos já estão com a SODIS pode é tranquilo a secretaria pode reencaminhar obrigado pelo que eu estou entendendo a gente entrou ao final eu só queria aproveitar já que a reunião vai ficar a reunião vai ser postergada né fazer o registro que a categoria me consultou se a reunião poderia ser transmitida ao vivo pelo YouTube mas me consultou isso com ontem então assim um pouco tempo para habilitar a consulta apesar que alguns até chegaram a mandar e-mail acho que para a secretaria não sei então eu faço essa consulta aqui também né e já deixo o pedido o registro tá bom conselheiro faremos sim essa essa consulta daremos as informações acho que a gente consegue se programar a Gleiciane ela está informando que o da resolução ela não recebeu na verdade a própria propriamente a resolução é o arquivo da resolução com as alterações não necessariamente esse parecer né que se está lendo tá bom a construção de juntar o material numa outra resolução isso para o dia 25 eu só me preocupo porque na semana que vem eu tenho um trabalho para apresentar na Associação Nacional de Pesquisa e Educação no dia 25 então não sei se eu vou dar conta de juntar os arquivos para encaminhar para vocês então vamos fazer o seguinte a todos aqui da reunião a gente comunica via SOD inclusive depois conselheira a gente pode até verificar qual é o tipo de informação porque na verdade o que a gente precisa é do Word dessa resolução eu acho que no parecer da professora na Senac naquele processo já tinha aquela resolução na íntegra e aí eu não sei se quando o senhor foi construindo esse parecer já foi fazendo as alterações em um arquivo a parte ou não mas seria essa a nossa necessidade de qualquer modo vamos verificar direitinho contigo a tua disponibilidade e aí a gente agenda com todos os conselheiros aqui tá bom porque assim a sua presença a gente não dá sequência tá bom conselheiro Michael desculpa pelo horário mas já que você está com a mão levantada você quer fazer algum registro não só para falar um pouco do que o professor Jário comentou né eu entendo perfeitamente a gente tem uma discussão grande na rede né que eu falo rede eu falo gestão de pessoas nas IFES principalmente em universidades interiorizadas que as resoluções as normativas elas são feitas a partir até onde é vista a janela ali na esplanada né então é sempre baseada do que eles estão observando ali então não consegue enxergar por exemplo a situação que nós vivemos na UCOB né dos campos interiorizados mas também faço menção que é fato isso eu falo de observação de qualquer servidor que estamos caminhando para um caminho de fornecimento de sistema e centralização de informações muito grande principalmente após pandemia essa própria resolução nessa proposta ela veio por conta dessa obrigatoriedade do uso do SISREF ou de e-mail eletrônico que fizesse essa comunicação então nós estamos trabalhando na resolução deixando claro essa questão mas não esqueçamos que toda informação que estiver no SISREF ela poderá ser observada por órgãos de controle ou CPEC conforme os normativos superiores então assim eu entendi perfeitamente o que o SISREF falou também a gente factura também da mesma ideia a gente sabe o tanto que é complicado principalmente do lado de cá que é o lado de ter que passar essa informação mesmo sabendo que por vezes seja injusta o termo correto é isso mas é só fazendo essa observação também infelizmente é um caminho que a gente está seguindo que é o de centralização de informações inclusive para que eles possam ter isso na palma da mão e os órgãos de controle possam estar verificando essa questão recentemente saiu inclusive um documento no final de início de outubro com o ofício do Ministério da Educação falando a respeito da flexibilização que foi tocado aqui que entre outros pontos os órgãos de controle cobram que sejam feitos estudo de análise econômica estudo de análise econômica quanto a flexibilização de jornada tendo em vista a redução de 25% de jornada dos servidores e também cobra que seja feito baseado junto com o estudo de quadro de redimensionamento do quadro de servidores técnicos então tem que ser também avaliado junto essa proposta esse estudo de redimensionamento da força de trabalho do órgão então assim é só o cenário que surge a respeito quando a gente fala de frequência dos servidores obrigada conselheiro foi bom esclarecer para não perder o fio da meada então eu agradeço a todos na verdade por conta do nosso horário não há possibilidade de estender este momento da nossa reunião agradeço imensamente faço aqui o registro dos pontos de pauta em especial o ponto número 2 da aprovação que nós tivemos do armazenamento de dados na pessoa da Proreitora Donessa faço os agradecimentos entre toda a sua equipe neste ponto de pauta então a gente encerra esta reunião a gente dará continuidade se eu estiver falando encerra a reunião a gente vai chamar uma reunião extraordinária em data ainda a ser divulgada para todos dando sequência aí essas discussões e muito em breve vocês receberão o arquivo assim que a gente conseguir verificar com o conselheiro convidado Ari acerca da disponibilização do arquivo e da nova data conforme a agenda tá bom? me despeço peço novamente aí a desculpa pelo atraso e uma boa tarde boa tarde boa tarde a todos até mais boa tarde a todos até mais Obrigado.